Música Essa limpeza, as plantas, tudo vai inibir um pouco as pessoas de vir jogar qualquer coisa aqui. É uma escola, duas escolas do lado. As crianças, quando saem da escola, muita criança passa por essa rua. Tem uma feira de domingo aqui também que acontece. E era horrível você vir para a feira e ver aquele lixo, assim, não combinava, né? O cenário não combinava. Temos uma escola aqui do lado, temos um campo de futebol. O pessoal vem, joga, é muita droga, muita bebida, assalto também. E agora com essa melhoria, presenciando tudo que está fazendo aí a prefeitura, né? É melhoria para nós, para a nossa região, para o pessoal ficar mais, se sentir mais seguro, se sentir mais à vontade. Música Que a família mais convive e ele foi recuperado, ele foi aberto, ele foi devolvido à população. Vamos terminar com os pontos viciados de São Paulo. A prefeitura de São Paulo, desde o ano passado, já reduziu em mais de 10% os pontos. Vamos juntos. Vai chegar a multiplicar por 10, ou seja, 100% dos pontos. Música Música